Balaiada aí, na pegada de raqueiro Quando cê vai perceber que eu lutei pra te dizer Que era o meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijafado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te dizer Que era o meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijafado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Se é pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Quando cê vai perceber que eu lutei pra te dizer Que era o meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijafado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra te dizer Que era o meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijafado, mas Eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler, só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, joelho e tchau Tamo junto Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Bebe, não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra beber, eu ando centro Vamos para a praia, toma calda e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá rirrendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje virar minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje virar minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira Mete um bloco nele E vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá rirrendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje virar minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje virar minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira E você topa hoje virar minha vaqueira 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 Pegada de vaqueiro, bora Tassino Bora João Mendes, é o vaqueiro diferente dos iguais Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você decide se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, o bar tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, o bar tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho é quem te deixa louca Jsystem Vai João Mendes, tira de 3600 e o bar tirando a roupa Do meu beijo na boca pra fazer aquelas coisas Agora meu goleiro Campo saldo no Ceará Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa e cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de vaqueira que te deixa louca Olha quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa e cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de vaqueira que te deixa louca É verdade, vaqueira, é diferente do igual Aí balança com o Raul, manda a boca e dá um dedo aí, joga o vizinho Deixa que se tá, fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Esqui, 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 esqui Só um, dois corações, me escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colado Como pode ser gostar de alguém Esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós, gastando mal Quando só fosse tal, mas ninguém Peço tanto adeus para me esquecer Mas só dividir-me em mim Minha linda flor, meu jazim será Os melhores beijos serão seus Sinto que você é ligado a mim Sempre que estou indo, você volta atrás Estou entregue a ponto de estar sem ele Só esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim ser Sim, amado Sim, amado E tudo acontecer Sinto absoluto dom É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, amado Sim, amado E tudo e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Sim, amado Sim, amado Sim, amado Sim, amado F Pros corações apaixonados Estávamos esperando vocês Uma lágrima caiu No travesseiro e eu senti De repente o vazio Levante e quando vem Enquente a porta era você Quase não até te perdi Então o amor me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu, eu continuo Eu continuo amando você Só você Só você Entre amor Entre amor Eu comprei Estrelas no céu Fui ver o mar O que? Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor O seu amor eu quero E você voltar E eu, eu, eu continuo E eu, eu continuo Eu continuo amando você Só você Entre amor Entre amor Eu esqueço Eu esqueço que a hora passa e invento Um modo de ficar por muito tempo Segundo Segundo na tua mão Segundo na tua mão E eu, eu continuo Fazendo estudo Durar por toda a vida Eu vou Eu vou Eu vou Ficar com você amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro E agora que já sabe dar um jeito Eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo Eu vou esperar você, amor Pode ser o tempo que for Que eu tenho a eternidade aqui comigo Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho Plano ou assunto ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá berras, praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o seu bar de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Isso é pegada de vaqueiro João Gomes que tá na voz aqui falando de amor Falei de amor, você não entendeu E até brincou, mas quem chorou fui eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogou de sete são E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Fui dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Escuta aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é pegada de raqueiro João Gomes que tá na voz aqui falando de amor Falei de amor, você não me entendeu E até brincou, mas quem chorou foi eu Pena que pra você era só diversão Uma noite qualquer jogo de sessão E eu me entreguei, entrei de coração E mal sabia eu que ali morava a dor Foi dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Foi dar amor a quem não deu valor Por isso eu tô nessa situação Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra ela voltar Desculpe aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar Eu tô jogado nesse bar, bebendo sem parar Ligando pra Desculpe aí garçom, aumenta mais o som Essa moda me faz lembrar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar E no final desse filme eu já sei Ela não vai voltar Isso é velhada de vaqueiro De alguma vez que tá na voz Em nome de Top R&D Cê é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz E um pedaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer sua queira o feliz verdade Vem matar logo o desejo Quando te vejo eu acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz E um pedaço de pecado e corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado e falar morrido Que você é o mais bonito pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo Fazer sua queira o feliz verdade Vem matar logo o desejo Quando te vejo eu acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Cê é pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz A Lugandã Essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu te rendo ao lado E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Parar de sofrer Isso é João Gomes Falando de amor Você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir Não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu te rendo online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Tô virando garrafas Morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Eu te rendo online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer Parar de sofrer Isso é João Gomes Falando de amor Para os corações apaixonados Para os corações apaixonados Canta assim Como faz Pra voltar no tempo Esbexar seu beijo Acabar meu sofrimento Como faz Pra não te querer mais Você foi embora E levou junto Pra minha paz Eu só te quei Cheguei Cheguei Você nem aí Pra mim Até suas amigas Falava que Tu não queria nada Tô aqui na quentade Porque tu zumbou de mim Eu digo Eu tô sentindo falta Pega só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do Matuto Eu só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do Matuto Fala pra mim como faz Pra eu seguir minha vida tranquilo Pensar no futuro E nunca mais lembrar do passado Lembra de nós não Lembra da tua amantada Sempre me culpava Sendo que eu nem tava errado Perdi meu tempo em vão Desmontou meu coração Montei de novo tipo um carpinteiro Segurei tua mão E no meio da noite Eu beijava esse teu corpo inteiro Tua pele, teu cheiro, teu cabelo Nem tinha tanto dinheiro Mas vivia como nós sonhávamos Meus amigos diziam que tu não valia nada Eu achava que era o que eu precisava Tô vivendo muito Tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo Nem diz que me ama Paciência eu já não tenho Tô vivendo muito Tô contando grana Fruto do meu desempenho Tô rodando o mundo Nem diz que me ama Que paciência eu já não tenho E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Oh, 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 oh Isso é pegada de vaqueiro Se lascou o coração do matuto Lá, 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 Loura Vitor Fernandes João Gomes tá na voz Alguém me fez o desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez eu desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Se você quiser eu vou te dar um amor Desses de cinema Não vai te faltar carinho Eu clama o assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá verras, praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa A nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa Onde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o seu barulho de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Viver na outuna de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra viver, eu ando centro Vamos para a praia tomar caldo em litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele E você topa hoje e vira minha vaqueira E você topa hoje e vira minha vaqueira E você topa hoje e vira minha vaqueira E vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de raqueira 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 O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele E dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira Mete um bloco nele E dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de raqueira Se torta hoje e vira minha vaqueira Se torta hoje e vira minha vaqueira Mas tem um bloco nele Mas tem um tempo que eu não sei E a noite é o tempo que eu vou te passar Pegada de vaqueiro, bora Tassino Bora João Bens, é o vaqueiro diferente dos iguais Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você incide se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, no quarto, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada do gordinho é quem te deixa louca Vai João Bones, direto e estreia, retando o meu beijo na boca pro Brasil, viu? Bora meu gordinho, campos salve no Ceará Ei meu vaqueiro, e aí? Odeque cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira que te deixa louca Olha quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueira é quem te deixa louca Pegada de vaqueira é diferente ou igual Aí balança com o Raul, manda a banca na olheira e joga com o vizinho Chama! De excitar, fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Skill, 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 skill Bala e alaí na pegada de vaqueira Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Se é pegada de vaqueiro Isso é meu nome Quando você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de parra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra ter Se quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa eu vou Me chama de beijo safado mas Eu não quero mais essa vida de parra Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo não Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Um abraço aos caras, Mirishal Tamo junto